Mas aí que é interessante pensar a questão do Foucault e da micropolítica de novo, do micropoder, nesse sentido que, por mais pequeno que seja, a diferença que ela está fazendo ali, do ponto de vista do que muda no sistema, é infinitamente maior do que o protagonista que está com uma visão megalomaníaca de fazer aparecer algo de supostamente real e isso se insere inteiramente naquele mecanismo. Então, eu acho que enquanto a gente ficar muito voltado para essas aparências, e o discurso é ele mesmo a aparência, acho que é isso que é importante a gente notar. O discurso também está no domínio na aparência. E isso vale para tudo, inclusive o que eu estou falando para vocês agora. Eu falar isso agora não diz nada de como eu sou no meu dia a dia. Certo? As atitudes que eu tenho e assim por diante. Enquanto a gente colocar o foco no discurso e não nas atitudes, no sentido de como nós somos de fato, de como a gente busca incorporar isso nas nossas atitudes do dia a dia e sem colocar isso numa perspectiva só individual, porque não é essa perspectiva de, então, ficar no clichê de, tipo, para antes de mudar o mundo, você tem que mudar a si mesmo ou qualquer coisa desse gênero, porque isso também cria uma espécie de falsa oposição. Mas é pensar como a gente encarna nas nossas atitudes essa preocupação de transformar de fato o coletivo, e de buscar afetar o coletivo. E não só ficar falando sobre isso, de como é importante mudar o coletivo, etc., mentalidade, etc., 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 etc. Eu acho que voltou agora, não voltou? Voltou. Só que você voltou e o leitor subvencibe. Eita! Caiu. Vou tentar concluir o raciocínio. Eita, espera aí. Aí, agora ele está aí. Voltou. Voltou meu áudio. Quando voltou meu áudio, você caiu. Deixa eu tentar concluir o raciocínio. O Deleuze fala dessa questão aí de que os movimentos revolucionários têm que pensar numa nova normatividade. Análogo ao que Spinoza propõe, e o próprio Deleuze propõe também, com um novo sentido de jurisprudência. Não adianta você pensar numa destituição, de uma dissolução do Estado, das processos normatividade estabelecidos, sem você pensar uma outra lógica normativa que vai mediar esse processo de individualidade relacionando-se constantemente com a coletividade. É como você está falando aqui. Não adianta eu falar sobre um processo de coletividade se eu não entendo que a produção de consciência só ocorre, de fato, no conflito do coletivo. Eu tenho um grupo de estudos sobre o Debord, e curiosamente a gente estudando o Debord, continua-se ainda na mistificação de uma ideia de consciência análoga à perspectiva de esclarecimento kantiano. E qual é o ponto que eu quero chegar aqui? É uma perspectiva formalista, que tem uma zona de ocorrência, digamos assim, onde se produz uma certa cognição e uma certa reverberação política, mas existe um distanciamento, o próprio Kant já sabia disso, de uma prática. Outros neocantianos, inclusive como o Abermans, vão permanecer dentro dessa questão inexorável de uma impossibilidade de realizar uma práxis a partir dessa zona de cognição. Hegel tentou criticar essa questão, só que aí vai vir a minha provocação em cima de Hegel e em cima de Deleuze. Hegel pensa a questão do formalismo, critica a questão do formalismo, mas ele tenta dissolver um processo de concretude que é orientado a uma perspectiva intersubjetiva da dialética hegeliana, que continua referindo-se a um processo teleológico muito próprio do Hegel, digamos assim. Marx observou essa questão, tentou criticar, né? Em alguma medida, eu acho que ele teve sucesso, mas manteve algumas resquícias hegelianas do processo dialético no seguinte sentido, né? interromiamCrazy.com.br.